Oi gente, olha quem tá aqui na casa da vovó, olha quem tá aqui na casa da vovó, toda alegre, quem é? Olha quem tá aqui também na casa da vovó, e quem é? Quem é essa menina? Toda alegre, né? Toda alegre, papai, eu tô alegre, tô na casa da vovó, né? Eu tô alegre, papai, aqui, ó, vendo desenho, né? Vendo desenho, dando risada, oi menininha, Ai, coisa fofa do papai, coisa fofa, opa, tá um pouquinho de tosse, gente, é, fiquei doentinha, né? Mas agora já tô ficando bem já, né menininha? Oi, oi, gotoja do papai, cadê as menininhas gotojas do papai? Cadê as menininhas gotojas? Olha só, como eu tô pulando, papai, ai, meu, coisa fofa do papai, coisa fofa do papai Aí tá, eu sou a Gabriela, e eu sou a Rebeca, tchau, pessoal, tchau, tchau, pessoal Tchau